Estamos de volta com o programa da comunidade, são 11 horas e 22 minutinhos, você que está acompanhando a gente, vamos trazer destaque agora de manifestação, porque quando o povo não está de acordo com o que está acontecendo na cidade, principalmente concorrências de trânsito, que é o que mais mata hoje, sabia que o nosso trânsito, o trânsito brasileiro já matou mais do que a guerra mundial? Pois é, a gente vai trazer hoje, inclusive, preocupações com relação a trânsito na cidade, enquanto isso você liga para a gente, 3307-3951 e 3307-3952, nosso WhatsApp também está ligado com você que tem do outro lado. Familiares aí nessa terça-feira fizeram uma manifestação de um jovem assassinado durante um assalto e parou o trânsito nas principais avenidas da zona centro-sul. Revoltados, eles pedem justiça, é o que a gente acompanha agora na tela, solta para mim. Carlos Eduardo, de 19 anos, morreu no último domingo, em uma tentativa de assalto. Ele estava na companhia do irmão, que conseguiu escapar. Os dois estavam indo para o supermercado, quando foram abordados por um bandido em uma moto. Foi por volta das 7h30 da noite, na rua 2 do Adrianópolis, zona centro-sul aqui da capital. Foi três disparos na minha direção, nenhum pegou. E o meu irmão, vendo aquele desespero, ele deve ter corrido para cima do assalto, a gente sobeu, o cara caído no chão e atirando várias vezes, mas ele fez aquilo para me defender, porque se ele não tivesse feito isso, eu não estaria aqui também. Carlos levou três tiros e morreu na hora. A vítima era estudante de educação física, mas, segundo a família, tinha trancado a faculdade e estava juntando dinheiro para voltar aos estudos. Agora, eles querem justiça. Meu irmão morreu de uma forma trágica, né? Tirar a vida dele, cara, era trabalhador, honesto. Todo mundo conhecia aí, os amigos dele, ficaram desesperados que não souberam a notícia. A gente quer notícia, quer botar esse cara lá na cadeia, mano. Era um menino muito bom, não tenho que reclamar dele, não. Só tenho que agradecer ele, porque ele é meu filho, amava demais ele e amo ainda. Eu, meu marido e os irmãos também. Por causa do crime, familiares e amigos fizeram uma manifestação por volta das cinco horas da tarde desta terça-feira. Pneus e madeiras foram queimados. Eles fecharam a Avenida Paraíba para pedir mais segurança. O trânsito ficou parado nas principais avenidas da cidade, como Bolevar, Maceió e a própria Paraíba. Dificuldade, né? A gente se locomover, né? Depois de um dia cansativo que a gente tem de trabalho. Aí fica difícil, né? Há um dia para o início dos Jogos do Torneio Olímpico aqui em Manaus, os motoristas reclamam que esta situação se repete todos os dias. Nesse horário é todo dia. A cidade de Manaus é assim, as principais vias, Bolevar, Djalma Batista, Constantino Nery, todas são assim, diariamente. Não muda, não muda. Este biólogo também ficou preso no trânsito e perdeu o horário do trabalho. Quanto à manifestação, é um direito que todo mundo tem. A questão é você não prever isso, não ter uma equipe de agentes de trânsito capacitados para desenvolver isso. E o que mais eles sentiram falta foram de agentes de trânsito no local. Tinha que ter alguém para sinalizar, para ajudar o pessoal, porque está um inferno, na verdade, né? Não tem como dirigir. A manifestação terminou por volta das seis e meia da noite. E para fazer uma manifestação que realmente chame a atenção, tem que ser uma manifestação, infelizmente, que atrapalha o pessoal, que chame todo mundo ali à realidade. Agora, realmente, se tivesse algum agente de trânsito nesse momento ali deslocado para achar alternativas no trânsito e evitar esse engarrafamento, esse congestionamento todo, facilitaria muito a vida dessas pessoas. Agora, é um caso problemático, a família está indignada, porque na hora em que a gente vê o autor de crime sendo preso, é a forma que se tem da gente ver a justiça. A justiça a gente vê desse jeito. É quando aquele que matou, tirou a vida, o latrocida, o homicida, aquela pessoa que fez o mal para o outro, que não tem nada a ver com a vida dele, com as escolhas dele, essa pessoa precisa ser presa. Que é para poder os familiares e nós, a sociedade, vermos uma justiça sendo realizada. Não dá realmente para a gente conviver com uma cidade que está com muitos casos de latrocínio, apesar de todo o trabalho incessante da polícia, operações para justamente diminuir a criminalidade, fazendo apreensões e prisões, prisões de pessoas com arma. Porque para que você tem que ter arma? No Brasil é proibido o porte de arma. É proibido você andar com armas assim. Você tem que ter um porte de arma, tem que ter uma justificativa para você poder andar com arma. Se você está andando com arma e não tem o porte, não tem por que você andar armado. Então, se sujeita a dúvidas da polícia e, principalmente, a polícia chega questionando. O que é? O que você está com arma? Por que está com arma? Então, tudo isso precisa ser discutido, tudo isso precisa ser trabalhado. E, principalmente, as pessoas precisam entender que blitz é justamente para isso. Quando a polícia civil se junta com a polícia militar para justamente avaliar e fiscalizar carros, a gente tem que deixar e não tem que achar de forma alguma que aquilo é uma ofensa. Muito pelo contrário, é o meio que a polícia tem de justamente coibir essa criminalidade. Porque se tem alguém com uma arma andando por aí, a probabilidade dele cometer um crime é enorme. Não tem justificativa, não tem porte de arma. Se está com porte ilegal é porque não tem que estar armado. E isso tudo é uma válvula onde escoa um monte de crime, onde sai um monte de criminoso e, principalmente, gente fazendo acerto de contas e acabando com a nossa tranquilidade, com a tranquilidade da sociedade. Então, a polícia precisa atuar e a gente precisa concordar com essas atuações. Tem uma blitz? Está engarrafado? Aceita que dói menos. É melhor do que não ter nada. Eu prefiro ficar no trânsito um pouquinho esperando para ver uma blitz passando e, principalmente, passar no meio da blitz para a blitz dar, olha, olha, está tudo certinho, seu carro está ok, do que não ter nada na cidade. E isso é uma revolta. A gente vê gente morrendo todos os dias por causa de pessoas que estão a noite inteira se drogando e, quando acorda de manhã, tem que fazer dinheiro rápido. Nós trouxemos agora, essa semana, uma casa de uma senhora de 69 anos do Viver Melhor. Estava em casa, chegou a sair de casa da Bom Dia, tinha dois jovens na porta dela, entrou e matou a mulher. Segundo informações dos moradores, a polícia está investigando. Então, é droga. Infelizmente, é o tráfico de drogas que faz isso. São 11 horas e 29 minutos. Você que está acompanhando o programa da comunidade, vamos trazer informações aí de Parintins? Você que está acompanhando a gente, ontem o juiz de Parintins falou sobre a audiência do caso Thaisa Jordana, uma jovem que denunciou uma rede de exploração sexual. Tadeu de Souza, nosso correspondente lá na ilha, traz as informações para a gente aqui na tela. Tadeu. Aconteceu na semana passada a primeira audiência do caso Thaisa Jordana, depois que a justiça de Parintins reabriu este caso muito polêmico. Thaisa Jordana era uma jovem que morreu aos 16 anos, depois de denunciar uma rede de exploração sexual de menores aqui no Baixo Amazonas, envolvendo políticos influentes e empresários. A primeira audiência do caso Thaisa Jordana, que foi presidida pelo juiz Fábio Lito de Souza, que está respondendo pela segunda vara da comarca de Parintins, estava marcada para hoje, 3 de agosto, mas foi antecipada para o final do mês de julho. Foram ouvidas testemunhas de acusação e de defesa. Algumas testemunhas deixaram de comparecer, o que fez com que a justiça marcasse uma nova data para que essas pessoas possam ser ouvidas. Autoridades acreditam que Thaisa foi morta em Manaus numa queima de arquivo, depois que revelou detalhe de um poderoso esquema de exploração sexual de crianças e adolescentes. De Parintins, Thadeu de Souza, para o programa Agora. É, o que é o abuso sexual? O que é a tara? A tara de gente doente. É isso que dá. Viram homicidas, justificam aí, como a gente já ouviu muita gente dizendo, porque você sabe, todo mundo faz. Todo mundo faz coisa nenhuma. Me tira desse todo mundo e tira o pessoal que vive honestamente desse todo mundo. Toda pessoa que faz alguma coisa errada se justifica desse jeito. Você sabe, né? Todo mundo faz. Todo mundo não. Você é que faz. Você é que faz e quer botar todo mundo nessa tua sujeira. É isso que é acerto sexual e é isso que é exploração sexual infantil. Aí chega uma pessoa querendo fazer alguma coisa diferente, entregar quem está fazendo maldade com criança. Para a justiça, a mulher morre. A mulher morre. Sabe o que eu digo disso aí? É como eu estava conversando o dia desse com a nossa querida Lucinha, que trabalha aqui na Copa. A gente estava falando assim, todos nós temos que lutar contra a criminalidade. Toda a população, de todos os municípios do nosso interior, da nossa região metropolitana e principalmente aqui da nossa capital. Todos nós. É por isso que a polícia divulga o número que é o 181, onde você denuncia e não se revela. Quem é que pode lutar contra uma facção criminosa? Quem é o cidadão de bem? Desarmado, honesto, que vive para fazer o bem, que pode lutar com um grupo de traficantes? Então não diga. Não saia por aí dizendo, olha, eu vou denunciar o tráfico de drogas aqui no bairro. Eu vou denunciar quem está traficando drogas aqui no bairro. Não diga nada. Não diga isso, porque a pessoa vai lá e mata você. Lute calado. Porque quando nós temos armas para lutar, como a polícia tem, a polícia tem armas para lutar. Literalmente. Tem as armas físicas, realmente as armas lá, que são os revólveres, as espingadas, sei lá o quê. E tem a autoridade de ser policial para poder lutar contra a criminalidade. Ele está fazendo o ofício dele. Quando a pessoa é cidadã comum, quando a pessoa é uma cidadã comum, não tem que ficar proliferando, dizendo, propagando para todo mundo. Ah, eu vou lutar, eu vou denunciar você. Nada. Fica calado. Mas denuncia assim mesmo. Porque tem boca de fumo que só quem sabe são os moradores da região. A polícia não tem como saber. A polícia não tem como estar em cada canto, em cada esquina, em cada buraco, para saber onde é que o tatu está escondido. Vou tirar o tatu dessa história, porque o tatu nem tem nada a ver com isso. Onde é que um bandido, criminoso, que está estragando a vida das famílias amazonenses, das famílias manauenses, com droga, está. Às vezes, infelizmente, é aquele cidadão de bem. Mas o cidadão de bem não tem que dizer nada. Fica calado. Conta para a polícia. Conta no 181, que aí a polícia vai lá e faz o serviço que tem que fazer. Prende quem tem que prender. Apreende as armas que tem que prender. Apreende as drogas que tem que prender. Então, nada de ficar propagando o que vai fazer. Faça. Faça calado. Agora, infelizmente, a mulher foi denunciar, a menina, a Raíssa, indignada, porque, às vezes, a gente realmente não consegue se calar, porque a criminalidade nos revolta, principalmente quando envolve criança. Aí a Thaísa foi lá, denunciou e foi uma queima de arquivo. Não significa que nós não devamos lutar contra essa criminalidade. Não. Nós temos que lutar. Mas nós temos que lutar dizendo só a quem interessa, que é a polícia, ao Ministério Público. Infelizmente, é assim que tem que ser. Até que chegue um dia e que não haja mais crime, porque a gente torce para isso, né? Ninguém vai torcer para ter crime. A gente torce para um dia o Brasil virar Suécia, que fechou quatro presídios. Por volta de dois anos atrás, fechou quatro presídios, porque eu não tinha criminoso para prender. Infelizmente, o Brasil não está assim ainda. A gente precisa construir mais presídios, porque o que nós temos é muita criminalidade e muita gente presa. Não acaba por aí, não. A ronda policial do programa da Comunidade segue. E a gente vai trazer informações sobre o corpo da mulher encontrada morta no Distrito Industrial. Dois, duas pessoas foram reconhecidas por familiares na manhã de ontem. O Distrito Industrial 2 e o corpo dela foi reconhecido por familiares somente na manhã de ontem. É bom que se diga que ela estava desaparecida desde o domingo. O corpo foi encontrado, se eu não me engano, foi na segunda-feira, não foi isso? Segunda-feira o corpo foi encontrado e só ontem que os familiares reconheceram, porque ninguém vai querer ir para a IML e procurar o aparente morto. A gente sempre tem a esperança, as pessoas sempre têm a esperança de encontrar o seu aparente vivo. Vamos trazer aqui as informações na tela. Solta para mim. A vítima foi identificada como Gracilene da Silva Teles, de 46 anos. A metade do corpo dela foi encontrada nessa segunda-feira em Ulixão, a céu aberto, no Distrito Industrial 2, zona leste da cidade. O tronco e os braços não apresentavam escoriações, mas a cabeça estava machucada. Segundo o delegado Ivo Martins, da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros, a causa da morte de Gracilene foi traumatismo crâniano. Segundo os familiares, a vítima trabalhava como atendente em uma farmácia no bairro Novo Reino, na Zona Leste. Ela teria saído de casa domingo e não levou nenhum documento. Eles procuraram por Gracilene em vários locais da cidade e resolveram vir até o Instituto Médico Legal. A parte superior do corpo ainda está no ML e a inferior ainda não foi encontrada. Os familiares foram ouvidos na delegacia e as investigações estão em andamento para encontrar o culpado. Que coisa macabra, né? Ela morreu com uma pancada muito forte na cabeça e por isso que a Priscila Mello, na locução dela, diz que ela morreu com traumatismo crâniano. Agora uma coisa macabra, depois que mataram a Gracilene, partiram-na ao meio. Imagina só que situação, né? Como é que a pessoa consegue fazer um ato desse, um ato desse meticuloso, né? A gente viu lá nas imagens originais, bem cortado assim, não foi rasgado, não foi nada. É uma... eu vou te falar uma coisa, viu? Tem gente pra tudo, até pra fazer o terror. Vamos lá, 3307-39-51, 3307-39-52. O programa da comunidade, infelizmente, tem que trazer notícia ruim, mas também traz notícia boa. A gente vai amenizando aqui, diminuindo esse clima de ronda policial. Ainda tem mais ronda no programa da comunidade, mas a gente vive nesse contraste aqui no programa, né? Por isso que o programa é legal. Você pode participar, 3307-39-51, 3307-39-52. Mande seu recado, mande sua notícia, mande sua denúncia, mande sua foto também pelo nosso WhatsApp. Enquanto você faz esse serviço aí, essa missão que eu tô te mandando, a gente vai cumprindo a missão daqui. Vem cá, que eu tenho uma dica. Vem comigo. Aí, nesse meio tempo, quando a gente vai falar aqui sobre o shake, o Lipomax Shake, aí o pessoal fala aqui no nosso vídeo, dizendo quem tá tomando o Lipomax Shake aqui na redação. Aí eu fiquei sabendo que é o pessoal da técnica, o Sérgio Reis, que tá tomando o Lipomax Shake pra poder emagrecer. Porque, gente, não existe milagre pra ter um corpo perfeito. Mas na guerra contra a balança, eu conheço uma dupla perfeita. Lipomax Plus e Lipomax Shake. Dá uma olhada aí nesse depoimento. Aí eu passei por um período bem difícil da minha vida e acabei engordando muito. E eu comecei a ficar desesperada, assim, sem saber o que fazer. E eu nunca fui de fazer academia, também tentei várias dietas e nada. Aí uma amiga apresentou pra mim o Lipomax. Então eu comecei tomando os comprimidos antes das refeições e fui perdendo peso sem perceber. Quase 10 quilos. Então o Lipomax pra mim foi um achado. Viu só? Os comprimidos de Lipomax Plus agem no controle e redução do apetite, na eliminação da gordura abdominal e no funcionamento do intestino. Ajudando a emagrecer. Já Lipomax Shake, você substitui uma refeição e vê resultados em pouco tempo. Lipomax Shake é prático. Vem assim, olha, em sachê e possui leite desnatado. Podendo ser preparado em qualquer lugar, basta adicionar água. A linha Lipomax você encontra em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais, somente nas drogarias Angélica e Forma Bem. Agora, se lhe oferecerem outro produto, não aceite. Troca de farmácia, mas não troca de produto. 11 horas e 38 minutos, além de você trocar de farmácia e não trocar de produto, também tem que fazer atividade física. Não adianta só fazer dieta sem fazer atividade física. Então, usa Lipomax e faz também atividade física. Vamos lá, você continua ligando pra gente. 3307-3951, 3307-3952. Enquanto você liga, a gente vai seguir com as notícias aqui, hein? A gente vai trazer mais uma pra você. A Polícia Militar do Amazonas fez uma reunião hoje de manhã pra alinhar as estratégias de policiamento e dar as últimas instruções à tropa para os torneios olímpicos. É o poder público fazendo os últimos arremates ali pra poder dar tudo certo, como aconteceu na Copa do Mundo. E quem traz as informações pra gente é o Danilo Alves, aqui na tela. Danilo, fala pra mim. Pois é, são 1.200 policiais todos os dias nas ruas pra dar mais sensação de segurança à população. Eles vão trabalhar nesse período olímpico em vários setores. Quem vai conversar com a gente sobre essa situação é o Coronel Frank Lids, o comandante de patrulhamento metropolitano. Então, bom dia, comandante. Como é que vai funcionar? São várias áreas de atuação que esses policiais militares vão trabalhar nesse período olímpico, né? Bom dia. Esses 1.200 policiais militares vão trabalhar nos três dias. 1.200 no dia 4, 1.200 no dia 7 e 1.200 no dia 9, que são os dias de jogos em Manaus. Além do policiamento, vamos estar ocupando também um período de segurança. A preocupação é desde a saída do torcedor de sua residência, terminais de ônibus, parada de ônibus, área de concentração, os hotéis, centro da cidade e a saída pela M-010, pela ponte do Rio Negro. Também vão estar na fiscalização, realizando verdadeira uma bolha de segurança em todas as áreas de interesse da segurança pública. Algumas pessoas ficam preocupadas, comandante, em relação às outras áreas de patrulhamento. A não ser, sem ser a arena, sem ser os lugares onde vão ter mais concentração de pessoas, os outros locais, né? Onde as SICOMs, as companhias interativas, elas patrulham. A atenção maior vai ser nas Olimpíadas, mas vai ter também esse patrulhamento nas outras áreas? Positivo, né? Esse patrulhamento está dando certo. Ontem à noite não tivemos nenhum homicídio, nenhuma ocorrência de vulto. O policiamento, estão reforçando o policiamento nos locais de interesse, nas companhias interativas comunitárias, o policiamento motorizado, o policiamento a pé, o policiamento com moto, a determinação do governador do estado, determinação do secretário de segurança, né? E o comando da instituição está cumprindo todo o planejamento, com o anel Eros subcomandante, que é o responsável pela operacionalidade. E esse desdobramento, estamos na frente do comando da Operação Olimpíadas. E vamos ocupar o perímetro externo imediato, pontos de contenção na Pedro Teixeira, Constantino Nery, Lóis Cordovil. Será fechado a partir de meio-dia a Constantino Nery, 10 horas da manhã, Pedro Teixeira e Lóis Cordovil. Perímetro de acesso, perímetro de contenção. Policiais militares vão estar realizando revistas, onde o acesso apenas de veículos credenciados pela Constantino Nery, quem vem de Flores, ou pela Pedro Teixeira, quem vem da medida, Dom Pedro. E pessoas com ticket, com ingresso. E moradores que foram credenciados vão ter acesso. Essa revista vai ser pessoal, policiais vão estar de luva. Isso daí foi um procedimento que foi utilizado na Eurocopa, porque a preocupação não é apenas com arma branca, arma de fogo, armas que possam, qualquer objeto que possam colocar em risco. A integridade física dos torcedores, mas também o acesso de sinalizadores. Então, estão coibindo para mitigar o risco de um potencial evento no perímetro interno. Obrigado, Coronel. Como vocês estão vendo ali, é como se fosse um exemplo de como vai funcionar. Ali, como vocês estão vendo, o círculo maior, é o raio de um quilômetro, é o perímetro onde esses policiais militares vão trabalhar. Existem quatro pontos onde as pessoas vão poder circular e os policiais vão estar lá dando orientação, além, claro, dos pontos na Arena da Amazônia e ali próximo, ali no entorno da Arena. Então, como os ex-policiais vão trabalhar e como o Coronel falou que esses 1.200, uns três dias, e não vai ter nenhum problema com as companhias interativas que realizam esses patrulhamentos nas outras áreas da cidade, que também é importante. Então, todo esse trabalho vai ser em conjunto. Danilo Alves para o programa agora. Obrigada, Danilo Alves. É importante dizer também que essa programação de segurança ali no entorno da Arena também se dá por causa do volume de gente que vai estar ali reunido. A gente sabe que muitas pessoas vão lá assistir os jogos e essa divisão de tarefas, a gente viu ali os nomes dos tenentes que serão responsáveis ali pelos soldados que estão sob o seu comando, pelos cabos que estão sob o seu comando. E a gente vê essa atuação da polícia, principalmente, da Secretaria de Segurança, principalmente por causa do volume de gente. Quem é que faz maldade é o carro? Não, é quem está conduzindo o carro. Quem atropela e mata é o carro sozinho? Não, é quem está conduzindo o carro. Quem vai para a Arena da Amazônia com faca, com estilete, com qualquer arma, branca, como ele diz que são aquelas armas pérforo-portantes que podem matar alguém, é a bola? É a cadeira? Não, é a pessoa. Então, esses policiais, os militares, estão aí tomando conta, cuidando, principalmente, dessas pessoas que estão mal intencionadas. Então, é óbvio que precisa aumentar o contingente e aumentar ainda mais a segurança ali naquelas redondezas. Então, é importante que a gente também tenha esse cuidado, tenha esse respeito pela instituição e, principalmente, torça para que tudo dê certo, como aconteceu na Copa do Mundo. 11 horas e 44 minutos. A gente segue falando de coisa boa, falando das Olimpíadas. Ontem foi a abertura da Live Site na Praia da Ponta Negra, Zona Oeste da capital. Serão mais de 80 shows programados até o dia 20 deste mês. É um evento que está comemorando também as Olimpíadas e vai trazer muita diversão para quem vai lá para a Ponta Negra. Vamos dar uma olhadinha como é que vai ser? Solta para mim. No primeiro dia do evento, deu para sentir um pouquinho do clima de festa olímpica. No palco montado no Amfiteatro da Ponta Negra, devem passar 80 atrações locais e nacionais. A banda Overload abriu a programação. Além das atrações musicais, o público também pode assistir as transmissões das partidas olímpicas. Tudo isso em um dos cartões postais mais famosos da cidade. A Arena da Amazônia tem espaço limitado e é pago. Aqui não, aqui é gratuito e a população pode vir para cá. Além de assistir os jogos de futebol, poderá assistir jogos de vôlei, jogos de, enfim, de basquetebol, torneios de natação. E a duração do Live Site é mais de 12 horas. E os manauenses aprovaram o espaço. Estou achando maravilhoso, né, porque é um evento que está sendo muito esperado, né, que é as Olimpíadas, então, fazer esse intercâmbio, esse entrelaço entre pessoas, fazer essa mesclagem de culturas que estão vindo, né, de outros países, outras cidades para cá. Então, é muito maravilhoso para a gente. Quem é de fora do estado e nunca participou de um grande evento esportivo, como o gaúcho Edson, também era só elogios. Muito bom, estou gostando. Está de parabéns, porque está bem bacana. Começou muito bem, eu acho. As programações começam às 10 da manhã e vão até 10 horas da noite. O Live Site acontece até o dia 21 de agosto. Eu acho engraçado, é o desespero da diretora, meu Deus, dizendo o nome para mim no ouvido, que eu não entendi até agora. Hoje tem atração nacional, é isso? Piscirico? Ai, acertei, achei muito estranho. Não conhece tudo. A gente não sabe tudo na vida. Não dá, não dá. É axé. Piscirico? É axé. Eu sou conhece sertanejo, que é só o que toca aqui no programa. A gente vai com essas imagens para o intervalo e é importante dizer para você, que não conseguiu ingresso, que não vai entrar na arena, não tem problema não, porque dá para entrar no ritmo das Olimpíadas, indo lá para os shows do Live Site. Vamos para o intervalo, já já a gente está de volta. Não sai daí não. É piscirice mesmo, é, minha gente?